Certamente importante virmos aqui participar dessa audiência pública, importante projeto da iniciativa privada. Hoje nós teremos audiência pública, que é uma das etapas para o licenciamento ambiental, que nós esperamos que transcorra dentro da legalidade, dentro das formalidades, para cumprir todos os requisitos ambientais. E tenho certeza que nos próximos meses nós teremos esse licenciamento, então termos aí esse importante investimento da região e de Mato Grosso, disponível para o seu início aí, junto aos investidores e aqueles que estarão aportando os grandes investimentos aqui nessa região. Sua campanha mão de obra agora será atendida? Sem dúvida alguma, é um projeto que tem uma grande capacidade, serão milhares de empregos aí gerados durante a construção, gerados em regime de operação, agregando muito valor aqui a toda a região de Alto Araguaia, região sul-sudeste aqui do estado de Mato Grosso. A bancada está afiada para dar todo o apoio? Com certeza, toda a bancada estadual, bancada federal, é importante que nesse momento de dificuldades que o Mato Grosso vive, que o Brasil vive, que nós possamos nos unir em torno dos principais objetivos, importantes objetivos do estado de Mato Grosso.